Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você que fica se perguntando assim Ricardo, o meu violino é chinês, é um Eagle, é um violino chinesinho simples Eu comprar uma corda melhor ajuda? Bom, e vamos lá, antes de começar, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí durante o vídeo E vamos conversando pelos comentários, tá bom? Segue lá aqui, Estação Forest Rings, é o nosso canal lá, tá bom? Que tem muito conteúdo pra você, violino, viola e violoncelo Bom, Ricardo, eu tenho um violino chinês, um violino de 300, 400, 500 reais Adianta eu comprar uma corda boa pra esse meu violino? Ou não adianta nada? Que corda que eu ponho no meu violino? Bom, a minha dica pra você, né? Esse aqui é o canal Dicas para Violinistas, certo? É um conselho que eu vou te dar É que faz diferença sim, tá bom? Você comprar aquelas, por exemplo, o violino Eagle Ele vem com aquela corda meio de aço, lá, não sei que jogo que é, mas é horrível, tá bom? Se você comprar o jogo de cordas que é o melhor custo-benefício hoje que tem no mercado A corda Alpha Yui Tem aqui o link do vídeo que eu falo dessa corda Alpha Yui, tá bom? Vai lá e assiste depois Se você comprar essa corda Alpha Yui e colocar no seu violino Você vai gostar Você vai ver a diferença que vai dar no seu instrumento Só de trocar corda Outra coisa que vai ajudar muito é o ajuste no violino 99% das pessoas compram o violino pela internet ou na loja E não ajustam o cavalete Meu amigo, pega essa dica agora Você vai se surpreender Manda ajustar o seu cavalete em um luthier profissional Não num picaretier, tá bom? Que é o picareta, luthier picareta Não, luthier Procura no Facebook, procura indicação Um ajuste de cavalete Você vai gastar no mínimo Pelo menos Pelo menos Se o cara for muito barateiro No ajuste Uns 50, 60, 70 reais Tá bom? Por aí Uns 50, no mínimo Você não vai gastar menos que isso, eu acho Depende do lugar que você vai estar Mas se você ajustar bem o cavalete Do seu instrumento E colocar uma corda Alpha Yui Pronto, top Vai ficar nota 10 Você vai se surpreender com o seu instrumento E aí eu vou te falar sobre uma outra pergunta Ricardo Então se eu coloquei essa corda aí De 100, 150 reais Alpha Yui no meu violino E já ficou legal desse jeito Meu, se eu comprar então aquela corda de 300, 400 reais Vai ficar mais top ainda então, meu violino? Negativo Não vai ficar Tá bom? O que é? O que acontece? Não adianta, por exemplo, você pegar Você querer pegar as rodas de uma Ferrari E pôr no Uno Né? Não vai mudar nada Você entendeu? Não vai mudar absolutamente nada Tá? Então é mais ou menos isso que vai acontecer Se você quer pegar umas cordas de Acima do nível de 200 reais pra cima O seu violino tem que ser um violino já De oficina Ou um violino de luthier No mínimo Tá bom? Porque se não Porque se não, não vai fazer tanta diferença Você vai gastar dinheiro à toa É isso que eu quero te dizer Botou Alpha Yui e tá top E não vai melhorar mais tanto assim Então, capricha no ajuste do violino Ajusta bem as cravelhas Ajusta bem o cavalete Em um luthier Não tenta ajustar você mesmo vendo na internet Tá bom? O pessoal estudou pra isso Como que você vai pegar e vai fazer uma porcaria aí no seu instrumento? Não Tá? Se você ferrar o cavalete ainda Depois complica mais Porque daí depois você precisa pagar um cavalete novo Mais o ajuste do cavalete Tá? Ah, Ricardo, não tem luthier aqui onde eu moro Paciência, meu amigo Né? Pega um carro e viaja até onde tem Põe o seu violino numa caixa e manda pelo correio Pare de ficar dando desculpa e faz o que tem que fazer Falou? Se você quer um instrumento bom E vale a pena Ah, eu tenho um violino Eagle Eu tenho um violino Mavis Eu tenho um violino Parrot Meu, vale a pena Faz que você vai gostar Você vai durar aquele ajuste Vai durar aquelas cordas um ano e meio, um ano pra você Se você é um estudante, iniciante E você vai melhorar o seu som Você vai se sentir mais animado Vai te motivar a estudar Tá bom? Você vai gostar E quem tá ao seu lado vai gostar também Então, vale a pena sim Colocar umas cordas legais Não vale a pena gastar muito nas cordas Mas Alphiwi pelo menos vale Tá bom? Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações E segue lá no Instagram Arroba Ricardo Sander Se você dá aula de violino Seja na igreja Instrutor de violino Ou na sua casa Ou numa escola Tá começando Tá querendo dar aula Se inscreve aqui embaixo Tem uma lista Pra você clicar uma página Você vai abrir Tem pra você pôr o seu e-mail e seu nome Você vai se cadastrar E eu vou começar a te mandar dicas E conteúdo Sobre como ensinar o violino Pra criança, jovem e adulto Com metodologia Com técnicas e estratégias Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo